Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo, realmente, que vocês estão vendo aí na imagem. Esse é um vídeo que eu fiz em 2013, de um maluco, de um xarope, de um retardado mental. Nesse caso aí, não tenho nada que entenda esse problema, mas nesse caso aqui é um caso seríssimo. Em 2013 houve um grande movimento concernente à questão do novo Papa que assumiria o papado. Esse aqui, o nome dele chama-se Robert Smith, é um xarope, um doente. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu prometi, vocês vão ver, eu prometendo, que vocês vão ver aqui, que esse rapaz aqui, ele influenciou pessoas, pessoas, irem para as montanhas, levar semente, levar barraca, porque quando o Papa assumisse o papado, em 30 dias iria cair um cometa, depois de 3 anos e meio, iniciaria, após a queda do cometa, a grande tribulação. Então, na verdade, nós estamos em 2017, então o Papa, e eu estou fazendo esse vídeo aqui também, agradecer ao Nari, ao Nascimento, que ele que mandou a mensagem para mim, falou, o senhor esqueceu lá do que o senhor prometeu, realmente, eu vi assim, não, eu prometi, eu fui ver o vídeo, o senhor tinha prometido, como eu prometi, então estou fazendo esse vídeo. E o Nari, ao Nascimento, mandou isso para mim, muito obrigado, Nari. Dia 13 de março de 2013, o Papa assumiu o trono, então ele falou que depois de 30 dias iria cair um cometa, não caiu cometa algum, aí iria iniciar-se a grande tribulação, então contaria 3 anos e meio, é o que esse xarope afirmou, vocês vão ouvir isso. Então, 3 anos e meio daria dia 13 de setembro de 2016, nós estamos dia 2 de março de 2017. Esse vídeo eu estou fazendo porque existem muitas pessoas que se julgam religiosas, se julgam espirituais demais, e começam a dizer essas aberrações, e algumas pessoas gostam desse movimento. E muitas pessoas o seguem, dão crédito a esse maluco, a esse xarope. Eu vou colocar aqui só para vocês verem e ouvirem o que ele disse no ano de 2013, quando eu fiz esse vídeo aqui. E a descrição desse vídeo completo vai estar abaixo, aqui abaixo na descrição do vídeo, que é As Duas Bestas do Apocalipse, acho que é esse o título, nem me lembro mais. Para vocês verem o vídeo completo, quem o entrevistou, quem aceitou, quem acreditou e quem ajudou ele a divulgar as loucuras. Preste bem atenção no que esse retardado diz. A tribulação ia começar entre 2013, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, nesse meio. Eu avisei todo mundo, para não se preocupar, que o oitavo rei ia vir nesse meio tempo. E ia acabar em 2017, que são 3 anos e meio, mais ou menos. Mas agora, vai começar agora, na hora que você está no trono, começa 1.35 dias. E aí, a coisa fica feia. Para aqueles que ensinaram a verdade, antes da bênção sentada no trono, o nosso pai preparou algo diferente. Ele reconhece, se não vai acordar. Acorda, acorda, acabou o tempo. Pois está morrendo, está vindo aí. Vai para a tribulação e vai ter que morrer para ter salvação. Eu vou esperar mais 30 dias. E ele falou que o mundo vai acabar em 3 anos e meio. Eu vou esperar, não vou esquecer dessa data, não. Eu vou esperar 30 dias, vou fazer mais um vídeo. E depois de 3 anos e meio, eu vou voltar aqui e vou fazer esse mesmo vídeo. E ele traz esses mesmos personagens. Ok, gente. Então, vocês viram aí. Realmente, falou muita lorota, muita abobrinha. E algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas deram crédito ao que esse maluco disse. Conforme vocês viram aí, é uma gravação antiga, de 2013. Eu tinha prometido e o Naliel, o nascimento, me lembrou. Muito obrigado, Naliel, por ter me lembrado. Que é tantas coisas, tanto estudo, que acabei passando até no esquecimento. E ele continua ativo. Esse doente mental, esse louco, que precisa ser internado, uma cabeça de força. Porque ele influencia as pessoas a deixarem clares, a deixarem casas. Isso ele fez. E na época, em 2013, a Juntou Eu e o Caco Rocha, na época nós fazíamos muito hangout, excelente a isso. Era o oitavo rei, era o chip, a macadabra. Tudo isso que envolve o livro do Apocalipse. Quando a pessoa adentra isso e começa a prever coisas que não existem. Ainda mais esse livro, que é um livro tão problemático. E aí, isso é o que dá. E tem gente, infelizmente, por não estudar, não desenvolver um raciocínio lógico melhor, cai na lábia de um idiota desse, de um vagabundo, de um canalha desse. Dá atenção, vem de casa, vem de carro, sai do emprego. Um monte de gente fez isso. E eu recebi e-mails e ligações na época. Acho que eu fiz até vídeo falando sobre isso. Então, influenciou. Então, está aqui. Realmente, passou-se três anos e meio. Não houve grande tribulação alguma. Não haverá também nenhuma grande tribulação. Para quem acredita, no livro do Apocalipse da Bíblia, eu tenho uma série de vídeos sobre isso. Então, vocês vão morrer. Já falei, eu vou morrer. Nós iremos morrer. E tudo vai continuar como sempre vem acontecendo. Quem espera arrebatamento, acredita em inferno, tudo isso, continue acreditando. Continue acreditando em tudo isso. Sobre tudo isso, também eu tenho aí no meu site sobre arrebatamento, sobre inferno, tudo isso daí. Está tudo lá, analisado exegeticamente. Está tudo lá. Basta você adquirir que você vai saber. Então, já está aqui. Minha palavra é cumprida. Não existe grande tribulação. Não vai existir grande tribulação. Alguma grande tribulação. Quem fazemos somos nós mesmos, nas nossas próprias vidas, na nossa sociedade, na nossa cultura. Está certo? Então, aqui, só para dizer que isso aí é um retardado, como muitos existem aí na internet. Como esse aí, ó. Semelhante a esse retardado aí, que pega textos isolados do Apocalipse, colocando coisas que vão acontecer. As pessoas, infelizmente, tão religiosas. É isso que me admira por demais. Pessoas que se julgam tão espirituais, tão religiosas, tão conhecedoras, caem na lábia de um camarada desses. Por incrível que pareça assim. Então, não se esqueça, divulga esse vídeo e veja o vídeo completo, original da época, na descrição desse vídeo. Sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.